E hoje, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, daqui a pouco eu vou embora, inclusive, é o seguinte. Investir, volta aí, volta para a tela aí. Investir em shitcoin é que nem sentar numa motosserra ligada. Ou seja, você não tem nenhum motivo para fazer isso. E essa é a lição da semana. Epá, eu aí já era perto do Renato. É melhor ficar calada que senão... Você entendeu? A mensagem que eu queria deixar é essa. Você até pode fazer, você só não tem motivo nenhum para fazer isso. É a mesma coisa que eu dormi com... A escolha é sua, você seja livre. Mas se você investir em shitcoin é que nem sentar na motosserra ligada. É isso. É a mesma coisa que eu dormi com putas. Bem, pessoal, vamos passar ao idiota então para fazermos a pessoa que teve mais ideia desta semana. E antes de mais, porque temos sido avisados que chamar o Lex Lieber depois de passar a vinheta dá ideia que ele é que é o idiota da semana. E obviamente que não é. Portanto, vamos chamar o Lex Lieber hoje antes de passar a vinheta. Vamos ver se ele ainda está a dormir ou não, ou se já acordou. Lex, estás aí? Olá, muito boa noite a todos. Ah, boa noite, Lex. Hoje chamamos todos da vinheta, pá, que é para o pessoal não dizer que tu fazes parte das nomeações. Ah pá, não faz mal que eu sou o mesmo o idiota da semana. Não, agora você é o pré-ijota da semana. Exatamente, sempre nomeado. Antes de mais, deixa-me dar aqui uma boa noite ao Hugo, à Carla, ao José, ao Tiago e ao Marquinhos. Boa noite a todos. Boa noite, Lex, também para ti. Um prazer, Lex. E deixa-me só ver se já temos aqui preparados os vídeos. Onde é que está? Exatamente, temos aqui tudo preparadinho. Então o que é que nos trazes hoje, Lex? Ah não, para aí, antes disso eu estava a me esquecer de passar o vídeo. Passar aqui o vídeo, que é importantíssimo. Ah, exatamente. É o Marco, o Marco é que tem que falar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, roda a vinheta. Eu adoro esta vinheta, é a vinheta que eu gosto mais é esta. Ok, Lex, então o que é que nos trazes esta semana? Ora bem, hoje, esta semana temos um repetente, que é o Alex Majinski. E aí, temos um repetente hoje. Um repetente. Ele tem andado bem para ver aqui o idiota. Depois, temos aí um trechozinho de um, bah, aquilo é uma publicidade, barra notícia, barra scam, barra... Uma merda. Que é de jornalão. Pronto, já estamos plegados. Pessoal, podem fazer que este vídeo já não vai dar nada, já estamos plegados para o YouTube. É assim, eu não queria dizer, mas... Não, mas pode dizer à vontade. Sim, eu estou brincando. Ele só, só uma correção, ele não é repetente, ele é bicampeão. Mesmo. É, pá, eu não queria dizer, mas é tão flagrante que esta notícia do observador... Do, 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 do... Não é do observador, é do observador, exatamente. Exato. É uma coisa... Até se calhar, não sei se deixo para o fim ou não. Vamos passá-lo a meio, porque a outra, a última também é mais rapidazinha, não é? É, e depois temos o Bill Gates a falar sobre Bitcoin e ICOs, que ele diz que são Icos. Oicos, são oicos, são oicos. É pá, eu como fumadora gosto de tabaco, a sério. Pois, ele diz que são oicos, então vamos ver o que é que ele diz sobre isso. Ok, pessoal, então já sabem, ponham os microfones em mute, vamos passar a primeira nomeação da semana. Deixem-me só preparar também aqui já o grupo do Telegram, porque vamos precisar, obviamente, da vossa votação no grupo do Telegram. Portanto, já sabem, juntem-se ao Telegram. E antes disso, antes disso, até vou passar, estava-me a esquecer. Ai, ai, já fiz aqui a janela. Exatamente, isto é aqui. Ok, desculpem lá, isto foi aqui uma janelinha que eu fiz, mas pronto, esqueci-me de passar o... Aquele videozinho onde vocês têm... O videozinho não, até vou pôr uma mensagem hoje, que é mais fácil. Onde vocês têm o link para aderir ao grupo no Telegram, está aqui. E, portanto, juntem-se ao nosso Telegram do F-U-Money em português e podem votar agora já a seguir nas próximas nomeações que vocês vão ver. São três nomeações para a Idiota da Semana e no Telegram F-U-Money em português podem fazer o voto que vai aparecer assim que acabar a terceira nomeação. Vão aparecer lá uma votação para vocês poderem escolher um dos três. E vocês é que vão decidir quem foi a pessoa que teve mais ideias ou a ideia mais brilhante esta semana. Está aqui no ecrã, também está nas notas do vídeo, podem copiar de lá e fazer copy-paste das notas do vídeo. Está lá o link para juntarem ao grupo do Telegram, ok? Pronto, agora sim, vou passar aqui então às nomeações e vou passar primeiro ao vídeo, que ainda não passei. Ah, já passei o vídeo já. Eu já estou a ficar um bocado apanhado do clima. Já passei a vinheta, não foi, Marcos? Já? Ok. Então vamos passar a primeira nomeação, que é o Alex da Celsius, obviamente. E onde é que ele está? Microfones em mute, por favor. Ah, contexto. Isto é um debate entre o Alex, o Tone Vase e o Saifadina Amus. Ou seja, estão os três a fazer um debate e vocês vão ver a barracada que isto vai dar. Obrigado, Ram. Temos uma reunião de palco de palco aqui. Temos o Alex Matinsky, temos o Tone Vase e o Saifadina Amus. E nós estamos aqui para falar sobre Bitcoin e cripto. Então, hi, guys. Nice to see you all again. Eu entrevistou Andres recentemente, e ele disse que se você não entende Bitcoin, você não entende dinheiro. Para mim, eu considero o mercado de mercado continuar, porque as pessoas ainda não aprendem o seu alimento. Nós estamos vendo ICOs pop-se porque de certos influencers ou certos nomes. E aí? E aí? E aí? O que é isso? Ok, eu tenho a tua turno. Celcius Network pays interest once a week. We can put a billion people on the Ethereum platform using Celcius. We are in here, C20 token. And we can support that application tomorrow. There's no problem with scale. So why are you using it? We are using it exactly because of that. We're using it because the only way today for everybody on the planet to earn 7% interest, 7 times more than the bank, is using the blockchain, using Bitcoin, using stable coins. You realize you just said something that's impossible, right? Everyone on the planet to earn 7% interest, right? You realize you just said that, right? It's not impossible. It is impossible. The money doesn't grow on trees. You can't give everyone 7% in here. Bank earns 24% on your money. So, let's make sure we can all be heard. The point is, their business, the business model is taking your money and giving it to someone else. Ok? The problem with this, this is very typical in this space. Bullshit, bullshit. Exactly. Let's call bullshit, bullshit. People identify real problems in the world and then present some sort of nonsensical vision of a beautiful world in which everyone pays 9% and everyone receives 7% and somehow that's supposed to be a solution. It's not a solution. Yes, banks do take advantage of people. The reasons are institutional and political. Can they pay 7% today without losing money? There are a lot of things wrong with banking. Yes or no? Yes or no? I'm just here to point out the ridiculous notion that you're not going to offer 7% today without losing money. Yes or no? Can James Morgan pay 7% and not lose money? Yes. The answer is yes. They just don't want to. I think you both made a point. They can steal from you continuously and they don't have to. I'm most excited about seeing the growth of Lightning Network, seeing some of the challenges being overcome. What are you guys looking forward to? And no arguing. You can go first, Alex. So look, we need scale in the community. I'm looking for the breakout application that brings millions of new users that are first timers, right? The people who are struggling, the people who need an alternative, the people who cannot go to their bank and get or they don't have identity, right? All those things are things that the blockchain can solve. Bitcoin is a great store of value today. It's a great application. But we need other things that are going to bring that billion people into this. And I'm really looking forward to things like Ethereum finally, you know, imploding and going away, creating, giving people an understanding of what it is to have an immutable blockchain. But I see the world of all these old coins going away. And the faster that happens, the better off the whole world will be. Saifi Dean? I think, you know, what I look forward to the most is Bitcoin confirming a new block of transactions every 10 minutes. As long as that happens, Bitcoin is continuing to win. And, you know, there's nothing that the haters can do. Bring 10 people into crypto. Okay? Go to your friends, your neighbors. Give them a few coins. The only way we scale is if we have a few hundred million people. Bye. And, then, everybody, what do you think you do? Well, it's not. Yes, or not. What is the internet, never will get out of the internet, right? Never. And now then, with this podcast, Don't Trust Verify, I know what's that? And never go on internet. I don't ever leave it. Ever will get out of the internet and then... Mas a lata do homem a dizer no fim tragam 10 amigos, vamos aumentar o esquema de pirâmide, vamos continuar a pôr dinheiro na pirâmide que é para os outros continuarem a ganhar e isto não morrer. Toda a gente no planeta a ganhar 7% ao mês. Exato, essa também foi boa. O Tom Neves até ficou parvo olhar para ele. Tu tens a noção que isso que acabaste de dizer é impossível. Não se pode dar 7% a toda a gente no planeta. O dinheiro não nasce nas árvores. E depois tu vês que é esquema quando ele apela para o lado social, não é? Que as pessoas não têm banco, precisam de um banco, as pessoas que estão à rasca também precisam de ganhar dinheiro. Então isso é red flag para o esquema. Falham todos miserávelmente. Isto é apenas mais um vídeo com o Alex da Celsius que demonstra claramente o ponzo e o esquema que aquilo era e que enganaram as pessoas todas e portanto isto vai dar uma barraca enorme. E as pessoas vão ficar sem o dinheiro e infelizmente não foi por falta de aviso, pelo menos a minha parte eu avisei muita gente para não meter lá nada mas eles continuaram a meter. Eles agora meteram o tal capítulo 11 da falência, não é? Exato. Exato. Foi o capítulo 11 que basicamente é uma tentativa de reestruturação. Tem 1,2 bilhões em falta, em déficit. Não, 1,2 bilhões de dólares em falta que eles dizem que têm porque fora saber ainda se o buraco verdadeiro é esse ou não. Se calhar ainda é maior. Eu tenho uma solução para esse problema não sei se vocês concordam comigo. Ele tem que pegar o token Peraí, já sei qual é. É a motosserra. É a motosserra. Essa foi muito boa. Eu acho que eles têm que pegar o token CEL criar o CEL 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 sabes que agora com estes buracos falência e não sei o que vamos ver os clientes são o mais importante nas empresas não é? Mas quando isto imploda são os últimos a ver o dinheiro É, e só para deixar claro as pessoas que colocaram o dinheiro lá e deixaram no CEL foi o pessoal que sentou na motosserra mesmo ligado o pessoal está rasgado no meio só rasgou bem vamos passar ao próximo vamos passar à próxima nomeação e infelizmente não conseguimos saber o nome da senhora não foi Alex? Exatamente não conseguimos mas mas se calhar ainda vamos conseguir ainda vamos conseguir se alguém estiver a assistir ao podcast e souber o nome da senhora ou deixe um comentário se for depois do podcast acabar ou ponha no chat que a gente vai pôr o nome da senhora depois lá na votação se não conseguirmos saber o nome da senhora olha fica lá como o nome da empresa ou não e é que é importante que a empresa tem que responder para os seus funcionários exatamente a empresa também tem responsabilidades isto aliás quando eles próprios o vídeo começa com a publicidade da empresa com o próprio logo aí tudo mas isto é esta segunda nomeação acho que é uma situação bem grave Hugo desculpa desculpa interromper porque acho que é importante e agora não sei que falar de brincadeira aliás eu sempre brinco mas eu assisti hoje no Simple Bitcoin e é uma coisa que é interessante que eles analisaram no episódio de hoje é que a forma que a Celsius abriu o pedido de falência que é lá tem algumas formas ela está buscando a proteção a eles próprios e os investidores não os clientes porque existe uma outra forma de você entrar em pedido de falência que tudo acaba sendo repartido para os clientes e tudo mais mas eles entraram de uma forma esqueci agora é o chapter 11 é o chapter 11 não é o 11 protege mais a empresa e os acionistas do que do que os clientes que tiveram o dinheiro ali congelado e travado ali então mesmo nesse momento mais crítico eles falam que estão do lado da comunidade do lado do cliente mas a verdade é que eles estão ali para proteger o próprio bolso os próprios interesses e eu até comentei nos episódios aqui que eu testei a plataforma e fui até o estande deles em Miami conversei com os funcionários da Celso perguntando sobre o roadmap dele que eles estavam planejando e eu recebi tanta resposta vaga que a partir daquele dia eu comecei a sistematicamente abandonar a plataforma eu tinha um dinheiro lá mas realmente para testar eu sempre gosto de testar isso e ver o quanto transparente cada uma dessas empresas são e eu tive a sorte o benefício de estar no momento certo no lugar certo e ter esse insight então o que eu tinha ali dentro da plataforma eu tirei a tempo e coisa de um mês depois aconteceu todo esse pandemônio então é uma pena para todo mundo que tem a grana lá mas só ressaltando que eu vi isso no Simple Video que foi hoje e realmente eles estão zero preocupados com os clientes eles estão mais preocupados com os próprios interesses é óbvio é óbvio qualquer esquema de pirâmide está mais preocupado sempre com o topo do que com base isso é não é é isso aí o Marcos quase rasgueu é bem o Marcos sentou na motosserra né Marcos quase 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 não eu sentei na faquinha elétrica não sentei na motosserra não sentei na faquinha elétrica bem vamos passar a segunda nomeação então que eu acho que é das três pronto eu não queria dizer como é que está mas vejam bem esta nomeação imagine que é colecionador de arte mas em vez de quadros valiosos optando-os por possuir certificados digitais que garantem a originalidade e a exclusividade de obras digitais como fotografias desenhos vídeos gifs ou outras na verdade se eu fizer aquilo que está a colecionar não é o conteúdo propriamente dito mas sim o seu NFT ou seja o Non-Fungible Token que traduzido para português dá algo como registro não fungível o NFT não é mais do que uma espécie de certificado que assegura autenticidade e propriedade da obra digital e essa garantia existe porque o registro é inserido numa cadeia de blockchain o mesmo sistema utilizado nas criptomoedas e esta é uma das grandes tendências de investimento à atualidade e até as celebridades já o descobriram como é o caso do jogador de futebol Neymar ou do cantor Jacin Bieber que no início deste ano pagaram mais de um milhão de dólares cada um por NFTs da famosa coleção Bored Apeat Club mas ao contrário do que se possa pensar nenhum dos dois possui os direitos de autor das imagens em questão nem podem impedir que as mesmas sejam reproduzidas a única coisa que os NFTs lhes garantem é que eles são os legítimos proprietários da versão original a razão por que comprar NFTs se tornou um bom investimento é porque alguns valorizam e muito fazendo com que algumas transações tenham ficado para a história foi o que aconteceu por exemplo quando Jack Dorsey vendeu por 2,9 milhões de dólares o NFT da primeira publicação feita no Twitter ou quando Peck um artista digital e programador conseguiu vender a obra The Merch por 91,8 milhões de dólares o valor mais alto que o NFT atingiu até ao momento investir em NFTs não é complicado e pode acabar por se revelar uma galinha de ovos de ouro porque como real são especialistas na matéria a assinatura digital que certifica a propriedade e originalidade do conteúdo contribui para a sua valorização no mercado se está a pensar em investir em NFTs saiba que deve começar por ter uma carteira de criptomoedas pois só estas podem ser usadas para os comprar depois deve escolher uma das muitas plataformas onde estes NFTs são criados e transacionados e de seguida há que tentar perceber como funciona este mercado novo e muito volátil se pretende mesmo investir mas não pode fazê-lo agora ponder a possibilidade de recorrer a um crédito pessoal como disponibilizado pelo banco crédito bom não deixe os seus sonhos na gaveta e arrisque quem sabe se amanhã não acorda milenário isto é maravilhoso isto é maravilhoso maravilhas desenhos isto é maravilhoso é maravilhoso ela estar a falar dos NFTs valem 90 milhões valem 10 milhões valem não sei o quê quer dizer a gente no outro dia viu o NFT quanto é que foi 500 e tal mil dólares ou o que é que foi e agora inclusive tiveste tiveste mas a cereja no topo do olo é ela de dizer para as pessoas fazerem um crédito pessoal para comprar NFTs isto é claramente aconselhamento financeiro não é Alex? isto é extremamente grave no meu ponto de vista é extremamente grave isto é incentivar crédito para jogo é como se fosses fazer um crédito para ir ao casino podes ficar rico ou não não é? primeiro eu tenho muitas dúvidas desculpa Carla desculpa não é que peço desculpa eu tenho muitas dúvidas quanto a não conseguir fugir um token e logo por aí Márcio Valente diz que parece uma novela mexicana parece e depois é a irresponsabilidade do anúncio do anúncio de quem se vende para ter um anúncio do sistema todo mais a mais num país que temos as condições que temos e que não há que o ordenado mínimo nem te garante o teto para viveres o Tiago até está lívido até está lívido a cara dele ele nem acredita Tiago qual é a tua opinião sobre este vídeo que pretende explicar o que são NFTs mas no fundo é mais um anúncio de publicidade a fazer crédito pessoal concordo com você mas é responsabilidade assim né e bagunça muito a explicação também né muita gente explica NFT através de obras digitais e tecnicamente não é isso assim né eu acho que nem isso é a explicação correta sobre o assunto assim né acho que é uma bagunça assim generalizada tenta misturar tudo um monte de coisa e confunde mais e realmente bem e acho que além de ser uma bagunça é ilegal com certeza é ilegal porque isto é aconselhamento financeiro dizer às pessoas para fazer um crédito é aconselhamento financeiro e obviamente que nem o observador nem aquela pessoa que estava no vídeo que nós não sabemos o nome porque não está publicado não lá de nenhum porque é uma atriz não tem obviamente que a pessoa não tem nem o observador tem licença para fazer aconselhamento financeiro a ninguém portanto isto é um bocado surreal este vídeo foi um bocado surreal quando apareceu aqui no Youtube dá-me 5 minutos e eu digo-te o nome dela ok vamos se conseguires encontrar o nome da o nome da senhora agradecemos que é para a gente pôr aqui também ela tem que estar pelo menos na 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 ficha técnica na ficha técnica do filme não está no vídeo não tem nada porque o vídeo do Youtube não tem a ficha técnica mas quando mesmo enquanto agência produz um vídeo tens que ter a ficha técnica ela aí tem que estar aí tem que estar só que isso não está disponível publicamente pode não estar é legítimo mas vamos ver se o BAM vamos ver se o BAM consegue encontrar bom vamos passar à terceira nomeação para não perdermos mais tempo é a última e depois temos o espaço não se esqueçam não se esqueçam ah o Marcos está a pedir para dizer alguma coisa diz Marcos não se está a ouvir Marcos não se está a ouvir será que ele está a mute? não não está a mute oi oi está me ouvindo? ah sim agora sim voltou? então seguinte aqui no Brasil quando quando a gente fala esse é um disclaimer não esse aviso aqui a gente por obrigação pela série a gente tem que falar não é nenhuma recomendação de compra ou de venda Marcos aproxima o microfone um pouquinho mais aqui no Brasil quando a gente está falando sobre esse assunto a gente é obrigado a falar que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda ou seja esse disclaimer que a gente é obrigado a dizer aqui então eu só queria dizer que quando a gente fala de Bitcoin não é uma recomendação de compra ou de venda é uma recomendação de compra está aqui o Márcio Valente a dizer escamada pura mas legalizada é isso aí mete a foto no Google já se o Bando fizer a foto é capaz de aparecer eu não sei como é que o Bloco de Esquerda ainda não se pronunciou sobre isto ah qualquer dia temos aí a nossa amiga Mortágua a falar sobre este vídeo de certeza bem vamos passar então à terceira nomeação que é a última coisa finalmente e a seguir temos a votação que vai decorrer lá no grupo do Telegram já sabem eu vou só pôr aqui mais uma vez aliás tenho que tirar o chat primeiro eu vou pôr aqui só mais uma vez para o pessoal saber qual é o grupo do Telegram o grupo do Telegram é este basta escreverem este URL num browser e vão logo direto ao Telegram se estiverem instalado no computador ele abre-os o Telegram e se estiverem a usar o telemóvel podem procurar por FHumanIPT e vai-vos aparecer logo lá o grupinho com o nosso símbolo verde de fundo com o bonequinho do South Park já sabem que é o nosso grupo e é lá que vai aparecer a votação para vocês poderem votar ok vamos então passar à terceira nomeação Alex vamos lá bora vamos ver vamos ver o senhor Bill Gates o Bill Gates ora microfones em mute só chevou bora 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 bitcoin e icos eu concordo completamente é uma das coisas loucadas especulativas onde não é como uma classe de associação você não está produzindo nada e então você não deve esperar isso subir é uma teoria de grande teoria este foi curtinho mas ele falou bem eu estou de acordo com ele só na parte que ele fala de bitcoin porque o resto é tudo coisas sem balito eu gostei quando ele em vez de dizer ICOs disse ICOs mas ele disse isto também em relação aos NFTs em relação aos NFTs eu concordo com ele também é a teoria do The Greater Fool que eu agora de bitcoin não se aplica mas pronto é a chamada teoria de todo não é é está aqui o Ricardo a dizer vão ao canal do Telegram ver se é essa moça para aí eu já tenho a minha fala se quiserem já Ana Rita Camarneiro Ana Rita Camarneiro Mendes é o nome dela Ana Rita Mendes Rita Camarneiro é o nome artístico não mas só o primeiro e último é Ana Mendes Ana Rita Mendes é isso? Ana Rita Camarneiro Mendes o nome dela que ela usa é Rita Camarneiro deve ser o nome conhecido por aí eu acho que aqui a gente é uma maneira de Ana Rita Mendes bom pessoal eu vou pôr eu vou ativar o polo agora portanto a votação no grupo já sabem vai aparecer aqui no grupo do F-Human e PT e depois eu vou deixar o nome Jornal Observador em vez de pôr o nome da senhora porque eu ainda não confirmei o nome dela mas eu acho que ela está publicada para aconselhar NFTs e créditos pessoais porque ela é licenciada em Psicologia ok Obama Obama vejo o geólogo o geólogo da internet é se enterras tudo é arqueólogo arqueólogo pessoal eu vou só pôr aqui vou só pôr aqui o vídeo onde podem ver também onde é que nós estamos nas plataformas sociais está aqui tudo portanto já sabem o grupo do Telegram onde podem fazer a votação que já está ativa podem votar agora no grupo do Telegram é no primeiro link em cima o t.me barra F-Human e PT que é o nosso grupo do Telegram também estamos no Twitter estamos no Rumble estamos no Facebook e estamos em formato podcast no Spotify na Apple Podcast e no Google Podcast portanto estamos numa data de plataforma já sabem e podem ir agora já está ativa a votação no grupo do Telegram podem votar na pessoa que teve a ideia mais genial esta semana Obrigado.